5 horas e 32 minutos, é a sua Rádio Mais, olha só gente, ouvimos aí Edson Hudson, azul, e com essa nós fechamos as melhores do baú, por quê? Porque está agora na hora do programa Plantão da Mais, e ele já está chegando, o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Muito boa tarde, Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Opa, tudo bom, Marcelão? Tudo bom, graças a Deus. Firme e forte, não? Firme e forte, feliz da vida, contente, alegre, sempre, sempre, sempre. Que maravilha, aí é bom demais, hein? Com certeza, nem que seja assim. Você viu aqui o carrinho, não? Vi, sim. O que você achou, bonito? Eu achei bonito o carro. Será que dá para ganhar um troco no final de semana? Eu acho que dá sim, são planos aí muito bons. Opa, é isso que a gente pretende fazer. Com certeza, Ricardo. Então, beleza, vamos tocar para frente. E segue aí o programa Plantão da Mais. Então, tá bom, hoje tem muita coisa boa aqui, quero fazer enquete com o nosso ouvinte, quero colocar o ouvinte no ar, respondendo uma pergunta bem assim, bem facinho de ser respondida. Eu acho que tá na boca, tá na ponta da língua de todos os brasileiros. É muito fácil de responder. Vai pensando aí. Vamos começar o programa perguntando o seguinte para você. Você acha que o cidadão, ele deve andar com uma arma na cintura? Você acha que o cidadão tem o direito de andar com uma arma na cintura? Essa é a pergunta que eu vou fazer para você no programa Plantão da Mais, que só está começando. Boa tarde. Rádio Mais, a rádio que ouve você. Informação, Plantão da Mais, opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ok, são cinco horas e trinta e três minutos agora em Curitiba, cinco e trinta e três na capital do estado do Paraná. Boa tarde para você que está em Curitiba, boa tarde para você que está na região metropolitana, boa tarde para você que está na região aí de Santa Catarina, no litoral do estado do Paraná. Boa tarde para você que está na região de Joinville, Garuva, onde chega aí o Sousaço Forte da sua Rádio Mais. Boa tarde para você que está espalhado no Brasil, no mundo, ouvindo o programa também através da internet. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco aqui na sua Rádio Mais AM 1120, uma emissora do grupo Ricardo Chávez de Comunicação. Boa tarde para você que ainda não ganhou nem um boa tarde nesta tarde de terça-feira, terça-feira que está garoando, terça-feira que está fria, ficou um pouquinho calor durante o dia, esquentou um pouquinho, o sol não apareceu, mas ficou um pouquinho quente durante o dia. Porém, agora no finalzinho da tarde, ó, vento frio e garoa, haja coração, viu, haja pulmão para tudo isso, haja, né, haja força na garganta para tudo isso, viu, não tem quem não pegue uma gripe com um tempo como esse, viu, mas faz parte, faz parte do show, tá beleza, tá bacana. São cinco horas e trinta e cinco minutos, boa tarde para você. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Opa, vamos girando aqui os destaques, vamos girando as manchetes do programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira. Hoje é dia três de novembro do ano de dois mil e quinze, terça-feira, garoando na capital do estado do Paraná. Olha, o homem tem setenta por cento do corpo queimado em explosão de cisterna de edifício na Grande Curitiba, hein. Aconteceu no bairro do Cristo Rei, a cisterna de um edifício acabou explodindo e o homem teve aí cerca de setenta por cento do corpo queimado. Daqui a pouco eu trago detalhes, daqui a pouco eu trago a informação completa para você aqui no programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira. Daqui a pouquinho também você vai ficar sabendo que a operação contra arrastões em ônibus termina com três armas de brinquedo apreendidas pela polícia, viu. Eu tenho dito, eu tenho dito, a polícia na rua, a guarda municipal na rua, trabalhando, pegando pesado. Aí, meu camarada, não dá outra, não dá outra. É arma prendida, é vagabundo na cadeia, é bandido no colo do capeta, pode ter certeza disso. Daqui a pouco eu falo mais a respeito deste assunto. E ainda, idosa é assassinada a facadas na Grande Curitiba e suspeita é de que tenha ocorrido um roubo seguido de morte e também estupro, abuso sexual contra essa idosa. Daqui a pouco, detalhes aqui no programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira. Daqui a pouquinho também eu quero trazer para você aqui, ó, que seis meses após o crime, mulher que perdeu marido e filho assassinados pede justiça, viu. Mas está complicado até agora, ela não teve nenhuma resposta do que pode ter acontecido com o filho e com o esposo dela que foram assassinados. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos ao nosso departamento de jornalismo. As manchetes do Eduardo Destre. Alô, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Daqui a pouco você vai conferir. Paraná é referência para a saúde bucal no Brasil, diz o Ministério da Saúde. Secretários de Educação defendem conteúdo obrigatório mínimo para o ensino médio. Prefeitura promete mais conforto térmico em estações tubo a partir de dois mil e dezesseis. Já, já, eu venho com estas e outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Ok, daqui a pouco o Eduardo Destre volta destacando as suas manchetes, transformando em notícia durante o programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira, agora cinco e trinta e oito. Boa tarde para você que está acompanhando os nossos destaques. Daqui a pouquinho destaque para você que bandidos assaltaram uma residência na Grande Curitiba, levaram a vítima como refém e acabaram presos, sabe aonde? No engarrafamento da linha verde que mais parece a linha roxa de raiva, viu. O engarrafamento foi o que colaborou para a prisão dos bandidos que assaltaram residência e fizeram reféns na tarde de hoje na Grande Curitiba. Daqui a pouco detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda jovem é baleado na frente da namorada em ponto de ônibus e é socorrido em estado gravíssimo para o pronto-socorro do Hospital do Trabalhador. Daqui a pouco detalhes aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos às manchetes da nossa Maria Almeida. Alô, Maria. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre e amigos do Plantão da Mais. Feirão online permite que consumidores renegociem dívidas atrasadas. Inscrições para a 12ª Caminhada Internacional da Natureza em Colombo já estão abertas. Especialistas destacam que AVC pode ser prevenido com hábitos saudáveis. Já já eu venho com essas e outras informações aqui no Plantão da Mais. Ricardo Alexandre. Ok, ok. Valeu, Maria Almeida. Daqui a pouco ela volta destacando as suas manchetes, transformando em notícia para a gente. Aqui no programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira, dia 3 de novembro do ano de 2015. Daqui a pouquinho também eu trago detalhes para você de duas suspeitas que esfaquearam uma mulher no centro de Curitiba. O taxista socorreu a vítima e as mulheres acabaram presas na sequência. Daqui a pouco detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda mulheres tentam comprar flores e velas em paróquia, pagando com notas falsas. Elas acabaram presas em flagrante e na delegacia disseram, pelo amor de Deus, nós não sabíamos que tratava-se de notas falsas. Porém, uma das mulheres já foi presa pelo mesmo crime. Daqui a pouco detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda em São José dos Pinhais, na Praça de Pedágio, índios bloqueiam a BR-277, reivindicando demarcação de terras. O trânsito já está liberado, mas os índios deixaram a BR-277 um caos na tarde desta terça-feira. Daqui a pouco eu vou transformando essas e outras manchetes para você em notícia dentro do programa Plantão da Mais, que só está começando. E eu quero, é claro, que a sua participação no 3058-1120, viu? 3058-1120 é o nosso telefone aqui da sua Rádio Mais. E hoje eu tenho uma enquete para fazer com você. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você, amigo ouvinte, que está aí do outro lado do rádio, você que está acompanhando também através da internet. Você que não está em Curitiba, não está na região metropolitana, está em outra cidade do estado do Paraná, está em outro estado, em outra cidade do Brasil, está de repente fora do país, quer participar do programa, você pode participar comigo através do Facebook, viu? É Ricardo Alexandre Jabuticaba. Pode entrar ali no Facebook, Ricardo Alexandre Jabuticaba, e participar comigo. Agora, se você estiver fora, quiser participar pelo telefone ao vivo aqui no ar, aí você tem que discar 41, viu? O DDD nosso aqui é o 41-3058-1120. E para você mandar o torpedinho, SMS, WhatsApp aqui para a sua Rádio Mais, 9283-1120. 92-83-1120. A pergunta que eu tenho para fazer para você nesta tarde de terça-feira é a seguinte. Você é contra ou você é a favor do cidadão andar com uma arma na cintura? Você acha correto, você acha certo que o cidadão de bem, o pai de família, o trabalhador, ele tenha o direito de andar com uma arma na cintura? Uma pistola, um revólver? Você acha que é correto isso? Você é contra ou você é a favor? Está sendo discutido em Brasília a nova regra para a lei do desarmamento. Querem dar o porte, a posse de arma, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona. Mas eu quero saber de você que está me ouvindo hoje aqui. Você é contra ou você é a favor? Você acha que o cidadão tem ou não tem o direito de andar com uma arma na cintura? Qual é a sua opinião? Liga para cá, eu quero ouvir você. 3058-1120. 3058-1120. É o nosso telefone para você ligar e participar ao vivo. 9283-1120. Para você mandar o seu WhatsApp, o seu SMS, o seu torpedinho aqui para a sua Rádio Mais. E aí, o Facebook também para você, né? Para você enviar a sua mensagem, o Facebook do Ricardo Alexandre Jabuticaba, tá bom? Lembrando que tanto no SMS quanto no torpedinho e também no telefone fixo, se você estiver fora de Curitiba, fora do estado do Paraná, aí você tem que usar o DDD 41, tá bom? 5 e 43 agora. Boa tarde para você. Informação. Então dá mais. Opinião. Flancão da Mais. Flancão da Mais. Na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Opa, vamos falar aqui de tempo, vamos falar de temperatura, vamos saber o que é que está acontecendo. que loucura, hein? Que loucura. Fez um pouquinho de calor hoje, mas o sol não apareceu, né? O sol não apareceu, o sol não brilhou forte, rapaz. Mas fez um pouquinho de calor, estava quente hoje à tarde, né? E agora, no finalzinho da tarde, começa a garoar em Curitiba e região metropolitana. Vai entender, né? Coisa de Deus, coisa da natureza. Vai entender. O problema é que haja garganta, né? Haja pulmão para aguentar essa mudança de tempo constante. Não é verdade? Não tem quem fique com a garganta boa, com o pulmão bom desse jeito, viu? São 5h44, mas quem vai explicar para a gente essa mudança climática, o que é que está acontecendo, a temperatura que se eleva, de repente ela volta a se reduzir. Isso tudo quem vai explicar para a gente é a nossa querida Sheila Paz, que está de plantão hoje, no Cinepare, para o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Alô, Sheilinha. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilão? Tudo certo. Opa, que beleza. O Sheila, eu falava aqui que não há garganta, não há pulmão que aguente desse jeito, viu, Sheila? É, eu estava te escutando de verdade. Meu Deus do céu. Está feia a situação. E hoje, Sheila, hoje fez um tempinho assim, até que razoavelmente gostoso, porque não tinha aquele sol ardendo, mas estava calorzinho, estava gostoso, né? Estava quente. E agora, no finalzinho da tarde, garoa de novo, Sheila? É, e essa chuva, ela realmente não vai dar trégua hoje, né? A gente está com uma situação bastante instável, em diversas regiões do Estado está chovendo, e a tendência é que a gente tenha essa manutenção da instabilidade, da ocorrência de chuva, por aqui também, nas próximas horas. E a diferença que a gente prevê para amanhã é que essa temperatura não fica tão alta quanto hoje, né? Nem fez aquele calorão, hoje foi 21,6 a máximo, mas amanhã os máximos valores ficam entre 19 e 20 graus, portanto, mais baixo que hoje. Bom, agora me diz uma coisa, Sheila, neste exato momento, qual é a temperatura em Curitiba e região metropolitana? Bom, a temperatura baixou um pouquinho aqui na capital, né? Por conta até dessa chuvinha. Aqui nas Resinas Américas, na verdade, chove, chove, para, chove para há um bom tempo já, mas 20,5 graus é o registro de momento. 20,5 graus aqui em Curitiba e região, né? Isso. Bom, para o litoral Paranaense, Guaratuba, nós estamos com o que nesse momento? Bom, no litoral a temperatura também não subiu tanto por conta da presença da chuva e nesse momento 21,5 graus lá em Guaratuba. Dá para a gente dizer aí qual é a região do estado do Paraná, nesse momento, qual a maior temperatura, Sheila? Olha, até fazer um levantamento aí das estações, a gente tem 27 graus em Paranavaí, nesse momento, né? Acredito que esse é o maior registro aí, 26 em Maringá, 26 também em Londrina, então Paranavaí no Noroeste tem nesse momento a maior temperatura, mas já com chuva na sede onde eles. Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, agora a temperatura, procurando aqui, 22,5 graus com chuva. 22,5 graus com chuva. Com chuva nesse momento. Veja só que Foz do Iguaçu normalmente é uma das regiões do estado do Paraná que mais faz calor, né? As temperaturas são mais elevadas do que Curitiba, Paranavaí, Palmas, enfim, e nesse exato momento, a gente pode dizer assim, a temperatura está quase que igual a Curitiba, como a diferença que lá está com chuva, né? É isso mesmo, a gente está observando que, ultimamente, todo o oeste, assim como o oeste, tem tido temperaturas um pouco mais amenas por conta desse cenário instável, e o noroeste tem sido sacado aí como o setor mais quente do estado nesses últimos dias, o sol tem aparecido com mais facilidade por lá, então, realmente, o oeste tem sido prejudicado, chove bastante, e a tendência é que isso sim continue. Opa, que beleza, então. Sheila, muito obrigado pelas suas informações, obrigado por ter atendido a gente nesta tarde de terça-feira, eu te agradeço, e é claro que, se fazendo necessário, os microfones da sua rádio mais estão à disposição de vocês aí, tá bom? Obrigada, Ricardo, sempre um prazer falar com vocês, um bom fim de tarde, até a próxima. Beijo e abraço no seu coração, Sheila. Obrigada. Tchau, tchau. Agora são cinco horas e quarenta e sete minutos em Curitiba, cinco e quarenta e sete na capital do estado do Paraná, eu vou ao giro intervalo comercial, ou melhor, quem é giro intervalo comercial? Não vou ao giro intervalo comercial nenhum, não é fácil, é, fica até meio tongo, fica até meio tonto, só de ver, imagina, só de ver, imagina se, cinco e quarenta e oito agora, epa, eita ferro, viu, é fácil não, viu, só tá começando o programa, e eu quero a sua opinião no trinta e cinquenta e oito mil cento e vinte, você acha que é correto, você acha que é certo, você acha que o cidadão tem o direito ou não, de andar com uma arma na cintura, qual é a sua visão a respeito deste assunto? Eu quero saber de você, o que é que você acha? Lá em Brasília, gente, tá o maior quebra-pau, tá a maior discussão com relação à nova regra para o Estatuto do Desarmamento, um deputado federal de Santa Catarina, disse o seguinte, se o bandido pode andar armado, o cidadão também pode, e aí outros deputados disseram o seguinte, peraí, poder, como é que é, querer não é poder, não é assim que a banda toca, o deputado, e aí o deputado disse, não, é assim mesmo, não, não, não é assim não, deputado, vamos devagar com a dor, vamos liberar apenas a posse de arma, o que é a posse de arma? Posse de arma, gente, é você poder ter uma arma em sua posse, em seu poder, entendeu? Por exemplo, você tem uma arma em casa, a arma tem registro, e você tem também a posse, se a polícia emborcar para dentro da tua casa, por um motivo ou outro, localizar essa arma, você não é preso em flagrante, porque você tem o direito da posse de arma, você está no seu comércio, tem uma arma ali, você tem registro, e tem posse daquela arma, se por um acaso a polícia emborcar para dentro, por um motivo ou outro, ou de repente você dá um tiro no meio da cara de um vagabundo, você não é preso em flagrante, porque você tem o registro e a posse da arma, o porte de arma, ele dá direito, para que você coloque a arma na cintura, e saia com ela para onde você quiser, dentro do ônibus, dentro do seu carro, dentro do táxi, na rua, no parque, onde você quiser, esse é o porte de arma, ele dá direito de você portar, de você carregar, transportar uma arma para onde quer que você vá, só que isso, os deputados, alguns deputados lá em Brasília, disseram o seguinte, disseram, não, peraí, esse direito de portar a arma, transitar com a arma, viajar com a arma, transportar a arma para onde quer que vá, nós vamos dar apenas para senadores, deputados federais, ou seus auxiliares de segurança, ou seja, seguranças particulares de senadores e deputados federais. Para o povo, só a posse, para os deputados federais, para os senadores, o porte. Está vendo a inversão de valores, não? Mais uma vez, não? Está vendo a inversão de valores, mais uma vez? Por que é que o deputado federal, ele pode portar uma arma consigo? O segurança dele pode portar uma arma consigo? E o cidadão, o trabalhador, você que está me ouvindo nesse exato momento, por que é que você não pode? Existe aí uma inversão de valores. Então, eles querem alterar ali, a lei do desarmamento. E dizer o seguinte, posse uma coisa, porte outra, posse para o povo, porte para os políticos de Brasília. E você, o que pensa? Eu quero a sua opinião. Você acha que, você tem o direito? Você acha que é bacana? Você acha que é legal, de repente, você colocar uma arma na cintura? Você acha que é válido isso? Não. Essa é a opinião que eu quero, de você que está me ouvindo hoje, nesta terça-feira, dia 3 de novembro. É rapidinho. É só colocar a chamadinha no ar, e eu volto, para a gente bater esse papo, para a gente trocar essa ideia. 5h52, boa tarde, está no ar o Plantão da Mais. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais. Plantão da Mais. Com Ricardo Alexandre. Olha, são cinco horas e cinquenta e dois minutos, agora em Curitiba, cinco e cinquenta e dois, na capital do estado do Paraná. Ligue no 3381-68, com o Roberto, sobre o protesto, pá, tal, pá, 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 no qual não é, mas aceito, sempre lembra, é, Itália e coisa, e coisa Itália, e tal, e pá, é, eu não vou ligar, não vou ligar não, uns e outros, não vou ligar não, pelo seguinte, diz que está um quiprocó desgraçado aí na frente da prefeitura, de São José dos Pinhais, né, há um quiprocó desgraçado aí na frente da prefeitura, de São José dos Pinhais, diz que o povo está reivindicando o direito de ir e vir, e tal, e tem o pessoal do Sindimoc, por causa do transporte coletivo aí, né, o uso obrigatório do cartão, é, o cartão vem, nos ônibus, e o Sindimoc, é, o pessoal do Sindimoc, que está protestando, e tal, é, eu não vou, não vou, não vou, não vou ligar não, não vou ligar não, pelo seguinte, é, esse Sindimoc aí, está, está faltando muito, nesse Sindimoc aí, né, com todo respeito ao meu amigo, Dino César, um beijo e um abraço no coração do Dino, agora eu vou falar uma coisa para vocês, o Sindimoc está ruim de presidente, viu, tá ruim de presidente, tem que começar a melhorar um pouquinho a presidência do Sindimoc, hã, o seu Anderson Teixeira só está pensando em fazer programa de televisão, aliás, o Anderson Teixeira, de onde que saiu o dinheiro para pagar esse programa aí, não é pergunta minha, não, é pergunta dos motoristas, tem motorista e cobrador querendo perguntar, e eu vou começar a colocar eles no ar aqui, para eles perguntar ao vivo para você, né, da onde que está saindo o dinheiro para pagar programa de televisão na CNT, hã, porque eu nunca vi uma coisa dessa, o cara quando, eu acho engraçado, esse povo é muito engraçado, o seu Anderson Teixeira, do Sindimoc, do Sindicato dos Motoristas e Cobradores, ele nunca deu bola para nada de televisão, de rádio, de nada, né, aí de repente ele se elegeu, ele queria, não, não, eu quero ser porque eu preciso ser, porque eu tenho que ser, porque eu quero lutar, porque, ah, porque a classe trabalhadora, dos ônibus, e fez um termo desgraçado, e tal, se elegeu presidente do Sindimoc, um sindicato dos Motoristas e Cobradores, de Curitiba e região, o cara sentou a bunda na cadeira do Sindimoc, nem bem sentou, já foi para um programa de televisão, ou você quer ser apresentador de televisão, Anderson Teixeira, ou você quer ser presidente do Sindimoc, você tem que escolher um lado, filho, com os dois não dá, porque você não está fazendo nenhum e nem outro direito, você me desculpa a sinceridade e a franqueza com você, mas onde eu vou aí em Curitiba, é raro, é raro, o lugar que eu vou em Curitiba, em região metropolitana, que tem um grupo de motoristas e cobradores reunidos, que eles não dão um cacete, não sei, só estou te passando o recado, está ficando feio para você, já Anderson, nada contra o Dino César, porque aliás, o Dino César, para mim, é o único que trabalha nessa presidência, é o Dino César, o Dino vai para frente de empresas de ônibus, o Dino vai para o cacete, na frente das empresas de transporte coletivo, de sindicato, de urbis, do diabo que o carrega, o Dino você vê na rua 24 horas, parece até uma assombração, maldito, com todo o respeito, que eu gosto muito do Dino César, é meu parceiro, é meu amigo, gosto muito dele, mas se errar também, vai para o cacete, viu Dino, não fique sorrindo muito não, porque se você errar, se você abandonar o barco, que nem o teu parceiro está abandonando aí, se você começar a se envolver com outras coisas, e deixar o sindicato de lado, igual o teu presidente, Anderson Teixeira está fazendo, eu já dou um cacete, não sei também, gosto muito, mas sabe como é a macaca samba, por aqui né, é no sapatinho, é no miudinho, então o Anderson Teixeira, me desculpa viu Anderson, mas você como presidente, do Sindicato, está saindo, está se saindo, um excelente guardador de carro, viu Vem, um abraço e um beijo, no coração de todos aí do Sindicato, só para dar uma aliviada no próximo, porque não adianta, vem nota aqui na rádio, aqui o Sindicato, que não sei o que, a gente dá nota, os motoristas guardador, reclamam para nós aqui na rádio, nós entramos em contato, Dino César, aí nós entramos em contato, Dino César, vai na frente da empresa, Dino César, elegeram o Anderson Teixeira para quê? Vai lá para mim, para que elegeram o tal do Anderson Teixeira, aí no Sindicato? Para ele apresentar programa de televisão? E é caro o programa de televisão, é mesmo? Hã? É caro o programa de televisão, os motoristas e cobradores já estão perguntando, inclusive, de onde está saindo esse cascaio aí, 5h58 agora na capital do estado, 5h58min, mas a pergunta do dia não é essa não, deixa o negócio de ônibus para lá, eles se resolvam, tem o Dino César lá, o Dino é meio que escravo do presidente do Sindicato, pelo jeito, porque é só ele que trabalha? A pergunta que eu quero fazer hoje para você é a seguinte, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte, você é contra ou você é a favor do cidadão de bem, o pai de família, o trabalhador, andar com uma arma na cintura? Você é contra ou você é a favor? Você acha que é viável? Você acha que é bacana isso? Qual é a sua opinião? Veja bem, já a questão de 24 dias, Brasília, principalmente na Câmara Federal, está discutindo as novas regras para o Estatuto do Desarmamento no Brasil. De acordo com um deputado do Estado de Santa Catarina, os brasileiros estão à mercê da criminalidade. Foi feito no país um referendo em que a pergunta era você é contra ou a favor do desarmamento? Se você for contra, você está dizendo que o cidadão tem o direito de ter uma arma. Se você for a favor, você está dizendo que o cidadão não tem o direito de ter uma arma. Pois muito bem, a maioria dos brasileiros votaram e disseram nas urnas que eram contra o desarmamento. Ou seja, que o cidadão tinha sim o direito de ter uma arma para poder defender a si e também a sua família. No entanto, curiosamente, depois de gastarem 500 milhões de reais no tal referendo, o governo federal votou e aprovou a lei do desarmamento dizendo não ao cidadão. e sim aos bandidos. Por conta disso, a violência que deveria diminuir só tem aumentado. O trabalhador morrendo e o bandido cada vez mais ousado matando nas ruas de todo o Brasil. O deputado federal de Santa Catarina que entrou com esse novo projeto para mudar a lei do desarmamento disse que é necessário armar o cidadão de bem para que esse tenha o direito de se defender uma vez que o Estado de direito não está conseguindo defender o cidadão como deveria. Ainda de acordo com o deputado ainda de acordo com o deputado é necessário que o cidadão para adquirir uma arma passe por exames e testes para então ver se tem ou não aptidão para portar uma arma de fogo. Alguns deputados que foram contra a ideia do deputado catarinense disseram o seguinte que o cidadão tem que ficar apenas com o direito da posse ou seja ter em sua posse dentro de casa ou no comércio uma arma de fogo para sua defesa e defesa dos seus familiares que o porte ou seja o direito de andar transportar e ir e vir com uma arma deveria ser estabelecido apenas para deputados federais e também senadores ou os seus agentes de segurança devidamente constituídos. E você que está me ouvindo o que é que você acha? O que é que você acha? É correto? Não é correto? Eu quero a sua opinião a partir de agora no 3058.120. 358.120 Deixa eu ir para a primeira ligação desta tarde de terça-feira Alô, boa tarde Boa tarde Oi, com quem eu falo? Paulo Pascoalim Ô, meu amigão como é que você está, Paulão? Estou beleza escutando você aqui Opa, e o nosso boteco aí como é que está? Tem uns dois ou três tomando pinga aí Opa, diga para eles para não tomar demais Ah, não pode tomar demais, né? Opa, diga para eles e devagar aí, tá bom? Sim, viu Ricardo? Diga lá Eu sou a favor o pessoal de bem andar armado sim Você é a favor? Claro Mas veja bem o que que você é a favor? O deputado diz que tem a posse a posse é uma coisa a posse é você ter a arma no teu bar aí a arma na tua casa e tem o porte que dá direito em você sair da tua casa lá para o teu estabelecimento lá para o teu bar armado ou seja, você pode andar na rua O que é que você acha correto? Ter a arma a posse ou ter o porte? Ter o porte O porte, né? Claro Agora o deputado os deputados lá eles não querem que você tenha o direito ao porte não viu Paulo? Somente deputado federal e senadora que pode portar uma arma segundo eles Mas viu como é que eles eles podem e nós não podemos? É brincadeira, né? Pois é, rapaz o direito é igual, né? É brincadeira esses caras, hein? Claro que é Brincadeira Então tá bom Paulão, muito obrigado pela sua opinião Valeu Valeu, irmão Fica com Deus Tchau, tchau Manda um abraço para o pessoal aí no boteco Diga para eles que eu estou mandando abraço para eles também Não esqueça de mandar abraço para nós Opa, vou sempre tá mandando um abraço para vocês todos aí Tá bom Obrigado, obrigado Qual que é o nome do pessoal que tá aí com você? Zé, João e Sérgio O Zé, o João E o Sérgio E o Sérgio Beijo e abraço no coração deles também Valeu Valeu, Paulão Fica com Deus Amém, tchau Tchau, tchau Agora são 6 horas e 3 minutos em Curitiba 6 e 3 6 horas e 3 minutos na capital paranaense Eu quero saber a sua opinião O que é que você acha? O cidadão tem ou não tem o direito de andar armado? Você acha que é legal isso? Você acha que vai dar certo um negócio desse? Eu quero a sua opinião Porque lá em Brasília os homens estão mexendo na lei do desarmamento Algo que eu vinha falando já Parece que hein Parece que os deputados Será que esse deputado de Santa Catarina ele não consegue pegar o sinal da Rádio mais ali em Santa Catarina A impressão que dá é que ele estava ouvindo o Ricardo Alexandre há alguns meses atrás aqui quando eu falava dessa tal lei do desarmamento Lei do desarmamento só está defendendo bandido, vagabundo pilantra, safado Você é cidadão de bem Você não está sendo defendido Agora tem umas coisas também que estão colocando aí nessa proposta das novas regras da lei do desarmamento que é sacanagem também Pô, liberar arma de fogo pro cara que já respondeu o processo o cara que já teve problema com a justiça o cara que já teve passagem pela polícia aí eu acho que é um pouquinho demais também Quando nós falamos em liberar armamento pro cidadão nós estamos falando daquele pai de família trabalhador que nunca teve problema com a justiça quando eu digo problema com a justiça na esfera criminal nunca foi preso por roubo nunca foi preso por estelionato nunca foi preso por escupro nunca foi preso por assassinato é pra esse cara que nós temos que liberar a arma Agora colocaram lá o cara que já teve passagem já respondeu o cara pode ter não aí não opa aí tá meio brincadeira aí chupa que é de uva fica fácil é isso seis e cinco agora em Curitiba trinta e cinco oito mil cento e vinte deixa eu é é a minha produção a minha produção está avisando que o presidente do Sindimó que Anderson Teixeira ligou aqui está puto na cara com você Ricardo Alexandre é grandes coisas não como na casa dele eu como na casa do Anderson Teixeira por acaso não, eu não como né então vamos fazer o que mas quer que eu fale o que ô Anderson só vou te avisar uma coisa Anderson não adianta você ficar puto na cara comigo você não tem que ficar puto na cara comigo você tem que explicar para os motoristas e cobradores que estão me enchendo de saco me perguntando por que que você não aparece por que que é só o Dino César que aparece no Sindibok o Dino César é vice-presidente você é o presidente teve um motorista aí da de uma empresa aí da cidade industrial que falou pra mim esses dias falou engraçado quando tem reunião nas empresas o Anderson é o primeiro a chegar quando tem reunião com a classe trabalhadora ele é o último ué só estou perguntando pra vocês agora se você pode responder não pode não pode agora você dizer que está puto na cara comigo ah para que é isso ah procurar o caminho que saiu de cima te devo nada não filho nunca peguei um centavo teu só pra só pra você entender como é que funciona nunca peguei um centavo teu no Sindibok tá aqui eu sou mais o povo do que qualquer sindicato até o sindicato radialista se me encher o saco eu não dei a merda parece que eu não vou mandar os motoristas com guardadores é é é aonde que eu estava afim ah deixa eu ir pro ar seis e sete agora cadê o barulho alô boa tarde boa tarde foi com quem eu falo com o camargo do pinheirinho ô camargão você tá bom o que que é camargo não deu pra entender eu tô bom a barbaridade opa que bom ô camargão a respeito do de andar armado hum eu eu acho que o cidadão de mim tinha que andar armado mas pelas coisas que começam que isso é uma dificuldade terrível né hum agora como será que eu vou com o senhor o barulho que eu vou com o senhor e às vezes não sei é um bom bem porque eu fui afaltado no dia seis de setembro e se eu tivesse eu tinha se assaltado mesma coisa porque na verdade eu tinha que andar assim de se puxar atrás então eu acho que eu acho que eu acho que não tem que ser pra deputado que não tem que ser pra ninguém andar cara senhor você bem não precisa andar armado por que que eu vou andar armado por que que você vai andar armado nós não precisamos então a gente bem mas é isso nós pensar de andar de camargo por que que daqui tem que ser armado tá muito ruim tá muito ruim a ligação do camargo não tô conseguindo entender nada do que ele tá falando nada tá muito ruim camargo com a ligação é tá muito ruim não tô conseguindo entender nada do que o camargo tá falando por aí nada nada deu pra entender algumas coisinhas só que ele falou ali deixa eu ir pra outra ligação aqui seis e nove agora trinta e cinco oito mil cento e vinte seis e nove boa noite boa noite oi com quem eu falo fala com a Marlene Ricardo tudo bem com você ô minha queridora você tá bem faceira e feliz graças a Deus eu liguei pra agradecer o pessoal que é do as coisinhas pra ela fralda leite que Deus abençoe a todo mundo principalmente todo mundo que ajudou você e um beijo no coração de todos que Deus abençoe em dobro pra todo mundo opa eu tive na casa da Marlene né Marlene no sábado último agora opa que bom conheci a Marlene ela já tá no teu computador é meu é a minha filha já postou é eu vi aqui a tua filha ela já já tá você viu a palavra que eu mandei escrever você viu vi vi sim eu mandei escrever aquela agradeção do pessoal né é tua filha já tá comigo aqui no no facebook já está e daí eu liguei pra te agradecer você principalmente todos os que ajudaram que Deus abençoe a todo mundo que tá ajudando ela tá bom tá bom minha querida muito obrigado pra você então um abraço Deus que abençoe vocês tá bom a Roselide Freitas a tua filha é Marlene Marlene oi como é você mulher não desliga não é escuta eu falar é a Roselide Freitas a tua filha né é a Roselide Freitas a Roselide ah então tá bom já tá aqui comigo no facebook e a avózinha e a avózinha como é que tá aí a avózinha graças a Deus tá é mesmo já tá inclusive aqui no facebook a Roseli a Roseli sua filha colocou aqui as fotos o que a gente entregou eu também coloquei a foto agradecendo o pessoal que fez a doação né espero que a gente consiga ajudar essa avózinha aí tá bom pois é Deus abençoe a todos né queridona obrigado pelo carinho obrigado pelo abraço que eu recebi vocês aí tá bom tá bom diga pra aquela moça que mora aí do lado da tua casa aquela cadeirante como é que é o nome dela ah outra coisa deixa eu te falar da cadeirante aquela cadeirante não é um homem uma vez falou assim pra mim que ela precisava de cadeira daí ele tinha um amigo que arrumava a cadeira e doava sabe eu falei pra ela assim eu falei bem assim pra ela olha ele eu comecei com o homem ele falou pra mim assim diga pra ela que eu vou levar a cadeira velha dela pra mandar arrumar pra doar pra outras pessoas ela não quis ela não quis dar a cadeira não quis não então ela não merece cadeira é mesmo claro é isso que eu ia falar o senhor tava até esquecendo bem que o senhor falou ela não merece porque o homem queria levar dela não até ela que a outra ela disse que não ia dar porque vale 5 mil como é que é o negócio ela disse que a cadeira vale 5 mil e ela não ia dar pra pegar uma cadeira ruim ela disse mas não é motorizada é simples igual aquela que ela tava ah não daí não dá né ah não não dá eu falei assim ah não vou falar pra brincar de que a gente quando merece a gente ajuda mas quando merece não adianta é verdade eu só veja bem eu costumo ajudar quem realmente tá precisando é verdade eu levei você fazer aquela senhorinha porque você viu a situação que ela tá né mas a outra não precisa não eu vou pegar madeira e pode doar a minha pode arrumar e doar né não deixou você viu que a dona estácia tava junto comigo né eu sei você viu que a patroa tava junto comigo eu até falei pra ela não esqueça de colocar na minha agenda de compromissos uma cadeira de roda pra gente fazer a doação pra essa moça que pediu pra mim não não nem dei mas se ela pensa assim se ela não pode de repente fazer uma doação da velha dela da cadeira aí tá ruim também né aí é complicado a gente ajudar tá bom então tá bom minha querida tá bom beijo e abraço um beijo tchau tchau pro Marcelo pro Marcelo Rodrigues então tá bom minha querida fica com Deus tchau 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 bom eu ia ajudar né eu ia ajudar né se não pode ser assim não pode ser assim né veja bem você tem uma cadeira de roda velha você tá usando ela mas tá velha pra você já não serve mais você tem que doar passar pra frente pra alguém que esteja precisando quando aquela pessoa ganhar uma melhor vai passar também pra frente pra uma outra que esteja precisando né e eu já havia colocado inclusive aqui na agenda de compromissos do Ricardo Alexandre né mas sendo assim eu não ajudo não né tem que ser solidário também é seis e quatorze agora em Curitiba seis e quatorze deixa eu ir pro telefone aqui ó trinta e cinco oito mil cento e vinte alô boa tarde boa noite oi boa tarde oi com quem eu falo juvita filho ô minha lindona você tá bem não graças ao meu bom Deus sim melhorando sim vamos fazer a nova injeção sabe o que eu queria te dizer Ricardo essa senhorinha ela pelo jeito ela mora perto da minha casa essa senhora de idade que tava ruim sim aonde que você veio aqui no perto do perto do do Santos por ali supermercado não então eu não conheço nada aí ô juvita eu não conheço nada nesse lugar onde eu fui é o seguinte é você eu passei ali ao lado do cemitério do Santa Cândida pela por aquela não pela pela rodovia da uva não não eu venho pela estrada de Santa Cândida isso vamos falando que eu vou explicando o que que eu tô pensando isso aí eu entrei à direita ali sentido Jardim Aliança entrei à direita sentido Jardim Aliança passei na frente do supermercado Boni ali no Jardim Aliança segui reto naquele asfalto sobe e desce e vira entrei à direita fui cair dentro do do Moradias é Moreira uma coisa assim eu tenho anotado ali Juvita mas agora não tenho de cabeça é um loteamento novo ali do Minha Casa Minha Vida não quer dizer não é tão perto porque a minha casa fica ao sentido ao contrário vindo pelo antigo Boni você pega aquela rua reta sai aqui no curma aqui em cima daí você já tá na rua da Pedreira opa que beleza é facinho a minha né mas eu quero viu Ricardo sabe o que eu quero fazer eu queria ajudar essa senhorinha porque ela não vai precisar só desse leite vai precisar demais ela vai precisar demais claro opa batidinha no liquidificador com leite opa então eu pensei assim porque igual essa senhora falou ela ela tá tá se restabelecendo a sustagem é muito bom mas enjoa enjoa porque eu tive meu pai acamado nossa a gente fazia de tudo e dava sustagem dava tudo que é coisinha assim só que ele enjoou então você tem que fazer a sustagem mas você tem que bater com um pouquinho de uma banana ou um pedacinho de maçã umas coisinhas assim daí o o idoso tomar né então eu me propô né eu suvita queria saber bem certinho não tem problema me deu hoje amanhã ou depois não tem problema que daí eu vou comprar umas frutas umas coisinhas assim uma caixa de leite não faz falta pra ninguém é verdade né e a gente leva eu com a minha filha levamos até na casa dela opa tranquilo o meu marido é tipo essa senhorinha aí que tá na cadeira de rodas é só vir a nós o vosso reino que vai ficar tá e eu acho assim que o que a minha mão direita faz a esquerda não precisa saber é verdade mas fazemos assim Ricardo a hora que você tiver disposto que tenha o endereço tudo certinho que o jardim aliança pelo que você falou a gente mais ou menos calcula onde que é tá só que tendo o endereço bem certinho não né vai tranquilo tá bom então tá bom então minha queridora e sobre o teu desarmamento primeira coisa que tem que fazer é orientar a pessoa idônea uma pessoa né que ele use arma sim pra bandido sim porque as vezes você tem uma arma em casa que Deus oliva o filho pega o neto pega né tem que ter arma mas com responsabilidade né com responsabilidade por mim tá bom tá bom então queridora beijo e abraço no coração fica com Deus você também tchau tchau são 6 horas e 19 minutos 6 e 19 me ligou aqui agora o o o Arnaldo o Ricardo boa tarde pra você tudo bem eu sou o Arnaldo sou também motorista de ônibus e concordo com você em número gênero e grau no que você disse estamos mal de presidente no Sindimoc o Dino César é nota 10 mas o presidente do Sindimoc não paga pra ver beijo e abraço do Arnaldo sou morador aqui no Sindimoc tô todos os dias com você obrigado Arnaldo obrigado pelo carinho viu deixa eu ir pro telefone 6 e 19 agora alô boa noite boa noite boa noite Ricardo oi com o que eu falo Flávio do Sul Cercado ô meu queridão como é que você tá bem graças a Deus e você firme e forte e caminhando né tentando pelo menos tá né meio que arrastando a perna mas tão indo é a nossa vida Deus onir viu diga lá meu queridão mas companheiro é o seguinte eu tenho uma opinião de uma maneira de pensar né acho que todas as categorias tem que ter um presidente que lute né uma diretoria que lute pela pela categoria são eleitos pra isso né quanto motorista quanto o que for preciso né então tá as pessoas tem que ter sim claro eu não discordo algumas coisas de você mas outras coisas eu não concordo né eu acho que o Anderson tem que ser medido uma balança ver o que que ele já fez de bom o que que ele já lutou por essa categoria claro eu não pertenço a categoria eu sou porteiro tá o meu o meu presidente do meu sindicato é o Hélio tá e ele também é lutador sim tá agora o cara luta briga tudo bom aí não vê nada o lado bom do cara só vê o lado ruim do cara tá eu acho que todo mundo merece um lugar ao sol sim todo mundo merece eu pago a mensalidade do meu sindicato não me interessa o que que ele tá fazendo o que o presidente tá fazendo com a mensalidade tá se a pessoa não tá satisfeita até porque até porque vai dar consciência dele o que ele tá fazendo ou deixando de fazer sem dúvida não tá satisfeito com a categoria tá pagando mensalidade vai lá pede pra se desfilar do sindicato não precisa pagar você não é obrigado a pagar o sindicato é foi isso que eu disse foi isso que eu quando 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 esse grupo de motoristas e cobradores me questionaram a respeito dele fazer um programa de televisão e abandonar o sindicato só o Dino César correr atrás do prejuízo e tal foi o que eu disse a eles eu disse Fih eu penso assim eu se eu não tivesse o dia que eu não tiver satisfeito com o meu sindicato dos radialistas eu vou lá eu vou pedir meu boné vou pedir pra sair né e eu acho que vocês também deveriam se desfiliar se vocês não estão satisfeitos ah mas não é uma questão até de se desfiliar ou não encargo a questão é que a gente não vê a gente não vê o cara fazendo nada né quando precisa falar com ele a gente só consegue falar com o Dino e aquela coisa e pô agora tá fazendo um programa de televisão da onde tá saindo dinheiro pra fazer isso aí e tal eu não sei eu posso perguntar no ar se vocês quiserem eu pergunto mais né agora eu concordo com você sim o Flávio concordo com você em número general também sem problema não porque eu acho eu vejo assim se eu não tiver satisfeito com o presidente Hélio lá que é o presidente do meu sindicato onde eu tô tá não tô satisfeito dele eu vou lá eu vou desfilar eu vou sair de lá vou brigar ou vou gritar de oposição tá é sindicato do que o teu? o meu é empregado de condomínios empregado de condomínios é nós temos o sindicato nosso é ali na no Água Verde e qual que é o nome do presidente lá? Hélio Hélio? Hélio opa um beijo e um abraço no coração dele é gente boa é um lutador eu consigo muita coisa aí com categoria tá lutou brigou fizemos uma greve aí que foi vitoriosa tá bom agora se eu não tiver satisfeito com ele eu vou lá eu falo pra ele eu digo pra ele que eu não tô satisfeito e põe na mesa agora eu acho que esse pessoal também tem que pôr na mesa se não tá satisfeito põe na mesa pra eles é verdade não tá satisfeito não tá satisfeito ainda vai lá e se desfilia do sindicato não paga mais nada agora fica aí jogando na imprensa falando agora o restante que a gente vê por aí né muitas coisas erradas no nosso estado no nosso país fica meio escondidinho lá né agora o homem lutou o homem lutou tirou um pelego que eu tinha dentro do sindicato tirou tá tinha um pelego lá como presidente desse sindicato tá e como muitas categorias aí tem pelegos que estão dentro das categorias tá não fazem nada e estão lá vivendo da renda né agora quem tá insatisfeito monta uma chapa de oposição vai pra dentro do sindicato briga pelos seus interesses é verdade tá bom então tá bom então Flavião queria falar mais alguma coisa não não somente isso então tá bom e a lei do desarmamento rapaz isso aí tem que ser muito bem planejado tá como a gente ensina as crianças na escola acho que muitas coisas teriam que ser ensinadas na escola desde da infância até se tornar adolescente um jovem um adulto né isso tudo teria que ter uma base então tá bom eu acho que a lei do desarmamento vale mas aí tem que ter um né trazer como os países do primeiro mundo trazem e mesmo assim os Estados Unidos dá muita porcaria lá também beleza então Flavio beleza valeu um abraço irmão fica com Deus amém você também tchau tchau são seis horas e vinte e quatro minutos agora em Curitiba seis e vinte e quatro na capital do estado do Paraná tem mais uma mensagem aqui ó chegando aqui no nosso SMS da sua rádio mais Ricardo boa noite tudo bom aqui é o Fabrício sou morador aqui no Santa Cândida concordo com você em partes e em outras partes eu não concordo acho que a gestão do Sindimoc atual é melhor do que a gestão passada quando tava aquele pessoal que você sabe muito bem o nome não compensa dizer quem são eu acho que o Anderson deixa a desejar sim porém ainda é melhor do que aquela outra gestão beijos e abraço pra você Fabrício do Santa Cândida valeu Fabricião obrigado pela audiência aí no Santa Cândida sei nem porque eu fui comentar esse próximo o assunto hoje é armamento o assunto hoje é armamento não é Sindimoc mas tudo bem vamos lá é o Ricardo boa tarde pra você tudo bom gosto muito do seu programa não perco um programa seu estou acompanhando você sabe aonde aqui ó no litoral paranaense em Matinhos manda um abraço pra mim pra minha esposa Jurema é o Adão de Matinhos alô Adão beijo e abraço no coração obrigado pela audiência obrigado pela dona Jurema aí também tá tá ouvindo a gente viu ô Ricardo boa noite eu gostaria de dizer de dizer pra você o seguinte você é muito brabo não gosto de homem brabo eu gosto de homem manso ah vá se ferrar é ruim é manda um beijo na minha alma é ah sai fora é o Carlos aqui do SIC tá bom Carlão beijo e abraço no seu coração agora de homem manso é ruim é Ricardo boa noite tudo bom é com relação a lei do desarmamento eu sou a favor o povo tem que andar desarmado mesmo esses senadores e deputados tem que andar desarmado que é pra não espregar fogo neles manda um abraço pro Juracy tô ouvindo você aqui na vila como é que é acordei não entendi vila a vila acordes tá bom obrigado obrigado pelo carinho um abraço Juracy tchau tchau fica com Deus é acordei tava escrito acordei aqui é é é acordes é Ricardo tudo bom é com relação a esse sindimoc é pior do que qualquer outro sindicato é tudo igual esses caras não pensam neles é esses caras só pensam neles eles não pensam no trabalhador quando tem reunião com as empresas eles se reúnem é uma barbaridade beijo e abraço no teu coração tá bom obrigado filho tá bom não quero mais saber do sindicato não é o que eu tinha que falar eu já falei o cara faz o jeito que o que que é isso aí e por que esse ronco aí não não agora eu quero que você me explica o porquê do ronco ah por causa do acordei ah tá bom acordei com a mana também viu é deixa eu ir pro telefone deixa eu ir pro intervalo comercial só mais essa ligação e aí nós vamos pro intervalo comercial que eu tô atrasadão aqui alô boa noite boa noite oi quem é Genil quem Genil de Piracuara ô Genil como é que você tá irmão eu tô ótimo e você tão aí correndo atrás e Deus livre cada vez que eu corro parece que o negócio fica mais ruim fica mais difícil de alcançar ah é mas o seu é bravo né não mas nós vamos alcançar ô Genil você tá certo você tá certo meta o caceta dessa turma diga lá Genil eu sou a favor de andar armado a gente tem que se defender né como é que o bandido pode andar armado se você não reage você morre se você reage obviamente você reagiu viu é eu acho que o pessoal deve andar armado até os dentes não é só lá em Brasília o que que eles querem se defender lá seus ladrões é eu acho engraçado eles podem se defender né e nós não né o povo ó aham então tá bom Genil oi beijo e abraço no teu coração minha queridona pra você também tudo de bom fique com Deus tchau tchau são seis horas e vinte e oito minutos seis e vinte e oito agora deixa eu falar pra você aqui ó da Fito Mais Saúde antes de eu ir pro intervalo comercial deixa eu falar da Fito Mais gente porque a Fito Mais Saúde ela está com incrível promoções pra você neste dia três de novembro viu tem incríveis promoções pra você ofertas como você nunca viu antes na Fito Mais Saúde você quer cuidar da sua saúde você quer dar uma uma geral na sua saúde né você que realmente está precisando né dá um up na sua saúde tá passando mal tá esgoalepado tá esgoalepada tá cansado tá cansada tá com dores lombares é osteoporose artrite artrose olha eu indico pra você sem sombra de dúvidas nenhuma eu indico pra você os produtos 100% naturais da Fito Mais Saúde gente é sensacional viu lá tem o ômega 3 tem o licomure e tem também o guaraná peruano palmer todas as pessoas pra quem nós ligamos pra quem nós fazemos a pesquisa né de como está a Fito Mais o que a Fito Mais acrescentou na sua vida 100% das pessoas estão dizendo é sensacional fazer o uso dos produtos 100% naturais da Fito Mais Saúde então não perca tempo pega o telefone liga agora 3848400 tem promoção pra você tem facilidade no pagamento tem entrega 100% gratuita na sua casa no seu local de trabalho onde quer que você se encontre quer ver só deixa eu falar com a nossa amiga Carol a nossa companheira de trabalho a Carolzinha nessa tarde de terça-feira alô Carol boa tarde boa tarde bom começo de noite Ricardo Alexandre bom começo de noite pra você que escuta aí do grande plantão da Mais nossa obrigado pelo grande viu são 6 horas e 30 minutos sou Carolzinha eu quero saber o seguinte qual é a oferta pra essa terça-feira qual é a promoção pra essa terça-feira da Fito Mais Saúde olha a promoção é o compra 3 e leva 6 você monta o seu kit vai comprar 3 produtos valor promocional ganha 2 frascos de presente mais o 6 produto da linha beleza e ainda pode pagar facilitado em até 6 vezes sem nada de juros no seu cartão opa que beleza dá pra parcelar dá pra ficar pagando aí em 6 meses quer dizer vai começar a fazer o tratamento agora vai começar a fazer o tratamento agora e só vai terminar de pagar daqui a 6 meses ou seja você começa o tratamento pra começar a pagar os produtos que você vai comprar da Fito Mais Saúde a entrega é inteiramente grátis agora tem um detalhe né Carol se a pessoa não tiver crédito no celular se de repente ela não tiver como completar a ligação não tem problema dê um toquezinho ou dois toquezinhos no telefone da Fito Mais vocês retornam a ligação é isso? dá um toque que já já a Fito Mais entra em contato com você com muito carinho então é só correr pro telefone e aproveitar garantir a sua promoção no 384 8400 valeu Carolzinha boas vendas e bons negócios aí na Fito Mais abraço tchau tchau são seis horas e trinta e um minutos seis e trinta e um agora na capital do estado do Paraná eu vou pro intervalo comercial bem rapidinho bem correndinho porque hoje a gente extrapolou um pouquinho né seis e trinta e um eu volto já já não sai daí não plantão da mais plantão da mais com Ricardo Alexandre rádio mais aqui é bom demais torres alto peças peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado precisou de peças ligue três três meia meia quarenta e três dezessete três três meia meia quarenta e três dezessete torres alto peças melhor preço melhor atendimento e garantia de procedência torres alto peças avenida comendador franco número quatro mil quinhentos e vinte e um bairro Uberaba em Curitiba telefone três três meia meia quarenta e três dezessete o senhor Pedro e a sua esposa dona Lourdes moradores no campo do Santana na capital do estado tomam há anos o Guaraná Peruvano Power o ômega três e o cálcio polivitamínico da Fita Mais ouça o que ela fala é só a senhora que usa em casa ou tem mais gente que usa em casa eu uso meu marido também o marido da senhora como é o nome dele Pedro e ele tá bem dona Lourdes vivendo sem dor sem nada ouviu adeus as dores da artrose adeus as dores pelo corpo energia vida saudável com disposição ligue já para a Fita Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero anote aí trinta oito quatro oito quatro zero zero Fita Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da uma da manhã onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes reflete a palavra de Deus tira dúvidas sobre assuntos da fé além de pedir a música que mais gosta no programa Igreja no Rádio ouvimos você rezamos com você e por você programa A Igreja no Rádio A Igreja no Rádio O Evangelho em primeiro lugar Aqui na Rádio Mais Por que Sedex é líder? Juntos nossos carteiros percorrem quatrocentos mil quilômetros por dia o equivalente a dez voltas completas ao redor da terra são três Sedex entregues por segundo agora mesmo entregamos mais três Sedex é líder porque entrega melhor entrega documentos e encomendas com rapidez para qualquer lugar do Brasil com prazo garantido e rastreamento de ponta a ponta tudo com a confiança dos Correios Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Informação Pantão da Mais Opinião Pantão da Mais Flantão da Mais Na apresentação de Ricardo Alexandre Olha são seis horas e trinta e cinco minutos agora em Curitiba seis e trinta e cinco na capital do estado do Paraná Deixa eu fazer o seguinte ô Marcelo antes que a gente acabe passando o horário aqui não dê tempo de fazer absolutamente nada vamos girar a informação deixa eu girar então a informação a notícia com você Olha são seis horas e trinta e cinco minutos agora em Curitiba seis e trinta e cinco na capital do estado do Paraná uma idosa uma idosa foi assassinada a facadas nessas últimas horas em Curitiba o corpo foi encontrado dentro de casa e a informação que se tem até o presente momento é de que pode se tratar de um crime de latrocínio seja um roubo seguido de morte e também violência sexual contra esta idosa crime que foi registrado durante o dia de hoje terça-feira na capital do estado do Paraná olha só uma idosa ainda não identificada de aproximadamente setenta e cinco anos foi assassinada a facadas no bairro Barragem em Campina Grande do Sul na região de Curitiba o corpo foi localizado na casa em que ela morava próximo ao quilômetro trinta e seis da BR cento e dezesseis no início da tarde de hoje terça-feira segundo o supervisor Fernandes da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul em uma análise inicial existe inclusive a suspeita de abuso sexual ela foi encontrada dentro de uma casa e sem as roupas de baixo a residência está revirada e tudo indica que foi um crime de latrocínio ou seja um roubo seguido de morte ela morava em uma vila aqui na beira da rodovia né com pouco mais de mil habitantes e a informação é de que era uma pessoa bastante conhecida na região porém vizinhos moradores aqui da região disseram não terem ouvido nenhum tipo de barulho e nem mesmo pedido de socorro nas últimas horas a delegacia de Campina Grande do Sul está investigando o caso com relação a morte desta senhora o trabalho desenvolvido na área de saúde bucal no Paraná foi destaque no encontro nacional de coordenadores da área em Brasília no encontro o coordenador da rede de saúde bucal da Secretaria de Estado da Saúde Guilherme Graziani apresentou a linha guia e diversos protocolos paranaenses a área da saúde bucal do SUS do Paraná está muito avançada o que foi apresentado servirá de base para aplicação em outros estados afirmou a coordenadora nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde Rosângela Camapum segundo ela o objetivo da coordenação nacional é trabalhar em conjunto com todos os estados queremos acompanhar as ações das secretarias estaduais e fazer com que os coordenadores de todo o Brasil participem das discussões e da elaboração da política de saúde bucal do SUS comentou ela olha um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça em um ponto de ônibus no bairro do Campo Cumprido em Curitiba durante a tarde de hoje terça-feira identificado pelo nome de Lucas ele estava com a namorada esperando o ônibus na rua João de Mios que quando foi abordado pelo atirador ela disse que a namorada do rapaz disse que é é quando ela chegou ali para ver ele para falar com ele ele já estava caído não deu tempo para para muita coisa não ele levou dois tiros na região do pescoço e também na região da cabeça de acordo com ela o autor dos disparos que é desconhecido teria fugido a pé de acordo com algumas testemunhas que passavam pelo local no momento em que o jovem recebeu os disparos ela disse ainda que vinha chegando ela estava um pouco distante do namorado ela apenas ouviu os disparos e viu alguém caindo mas não imaginava que teria sido com ele a bronca uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foi acionado e o médico inclusive acompanhou a vítima até o hospital do trabalhador em estado gravíssimo de acordo com informações o jovem pode ter sido vítima de uma rixa entre gangues da região do bairro do Campo Cumprido é claro que agora a delegacia de homicídios e proteção à pessoa passa a investigar mais este caso para ajudar milhões de consumidores com contas em atraso o Serasa realiza a partir de hoje até o dia 14 de novembro para todo o Brasil a versão online do Super Feirão Limpa Nome segundo os especialistas do Serasa Experian o Super Feirão Limpa Nome Online é a oportunidade que o cidadão brasileiro pode utilizar para limpar o seu nome sem sair de casa em edições anteriores os descontos praticados chegaram a 95% se você deseja aproveitar a oportunidade e limpar o seu nome é necessário acessar o site do evento e preencher um cadastro acesse portal.serasaexperian.com.br barra Limpa Nome o site é desenvolvido em ambiente seguro por isso quem não tem acesso à internet em casa pode se cadastrar a partir de qualquer computador para mais informações acesse o site da Rádio Mais www.radiomais.am.br olha quem trafega pela linha verde em dias úteis tanto no sentido Curitiba como no contrário sabe que vai esperar um congestionamento dois bandidos que haviam rendido uma família em um assalto à residência no município de Pinhais na região de Curitiba esqueceram deste detalhe e escolheram a via como rota de fuga não deu outra a dupla acabou presa em flagrante por policiais da Rony rondas ostensivas de natureza especial da polícia militar por volta das oito horas e trinta minutos desta terça-feira no Jardim das Américas o sargento Ferraz da Rony contou que a sua equipe ia na pista sentido Pinhais quando se deparou com o carro levado pelos bandidos na outra mão vimos o carro e fizemos a abordagem foram dois detidos e duas armas recuperadas eles assaltaram uma residência e fugiram com o carro da família levando inclusive uma vítima como refém para garantir que quem ficou na casa não chamasse a polícia o refém segundo o sargento já não estava mais no carro quando aconteceu a abordagem essa vítima tinha sido liberada alguns minutos antes os marginais ainda tentaram se livrar das armas jogando no canteiro da linha verde mas elas foram recuperadas pelos policiais militares de acordo com o sargento Ferraz o congestionamento foi que contribuiu para que a dupla fosse abordada pela polícia naquele momento pelo menos para isso o congestionamento hoje valeu ficamos felizes sempre passamos por aqui e ficamos muito tristes e estressados com o congestionamento principalmente quando estamos em ocorrência mas hoje olha valeu a pena o congestionamento deu uma mãozinha legal para a polícia disse o sargento Ferraz que é da Rony rondas ostensivas de natureza especial que é uma unidade do BOPE o batalhão de operações policiais especiais da polícia militar agora são seis horas e quarenta e dois minutos seis e quarenta e dois eu vou rapidamente para o intervalo comercial está atrasado o nosso intervalinho deixa eu aqui fazer a andar geral aqui no intervalinho comercial e daqui a pouco eu volto para a gente falar mais aí da lei do desarmamento para a gente falar mais de outras broncas inclusive do setor policial nós tivemos ainda a apreensão de três armas de brinquedo que estavam dentro do transporte coletivo pessoas estavam com armas de brinquedo provavelmente com a intenção de praticar assaltos se não ao transporte coletivo a residências a comércios enfim bom trabalho por parte da polícia militar por parte da guarda municipal eu acho que esse é o resultado que a população realmente quer saber né são seis horas e quarenta e três minutos agora eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho e eu volto já já na sequência não sai daí não Plantão da Mais Plantão da Mais com Ricardo Alexandre Rádio Mais aqui é bom demais Havan tudo num só lugar informa a hora certa opa vai acertando aí o seu reloginho com Havan agora seis e quarenta e três no digital aproveite a promoção Natal antecipado Havan e renove sua casa no maior setor de cama mesa e banho do Brasil cobre leito casal de cinquenta e nove e noventa e nove por trinta e nove e noventa e nove porta travesseiro sole casa apenas doze e noventa e nove e ainda toda loja em dez vezes sem entrada e sem juros ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques Havan não tem crise para quem vende barato escritório contábil Lincoln Ribeiro abertura e encerramento de empresas alteração contratual apuração de dívidas e certidões negativas legalização de empresas assessoria pessoal fiscal e contábil ligue agora escritório contábil Lincoln Ribeiro três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco rua Colombo mil setecentos e oitenta e cinco no centro de São José dos Pinhais três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco ainda tenho dúvida quanto ao desempenho do GNV seu veículo roda até o dobro com o GNV e o motor é danificado? não, pelo contrário aumenta a vida útil do motor mas ocupa muito espaço no porta-malas? já existe um cilindro menor e em alguns casos instalado debaixo do carro você tem respostas para tudo, hein? não, o GNV tem vantagens em tudo não duvide para toda pergunta o gás natural veicular da Compagás tem mais vantagens Compagás mais gás para o Paraná governo do estado você quer proteger o meio ambiente e ainda ajudar a APAI do Paraná? é fácil basta aderir a fatura solidária Copel acesse copel.com e opte por receber a fatura por e-mail e não mais impressa em papel quando você fizer a adesão a Copel vai fazer uma doação para a Federação das APAES fatura solidária uma opção ecológica e que vai ajudar muita gente Copel por a energia governo do Paraná moradora no bairro do sítio cercado na capital do estado dona Tereza Rodrigues aos setenta anos diz que faltava a ela coragem faltava a ela determinação o desânimo e o cansaço haviam tomado conta da sua vida agora com o trio perfeito da saúde o Guaraná peruano lhe comune o ômega 3 você vai ouvir como a vida dela mudou muito bom não é? é muito bom as pessoas que tem dor na perna desânimo falta de coragem isso aí é tudo agora vai o lhe comune ô bichinho ouviu só o que é que você está esperando ligue agora para a FITOMAIS tem promoção para você trinta oito quatro oito quatro zero zero o trio perfeito da saúde o Guaraná peruano o lhe comune o ômega 3 são exclusividades da FITOMAIS trinta oito quatro oito quatro zero zero a educação é um caminho cheio de oportunidades ela leva você mais longe abrindo as portas para o seu futuro e o programa Mais Médicos do Governo Federal é uma dessas portas para você que sonha em ser médico desde que foi lançado já foram autorizadas cinco mil e duzentas novas vagas de graduação em medicina em todo o país e até dois mil e dezessete serão onze mil e quatrocentas sempre de acordo com o novo currículo só aqui no sul já foram autorizadas setecentas e sessenta e quatro vagas ajudando os futuros médicos a realizar seus sonhos já para quem precisa de oportunidade de especialização as vagas em residência médica também não param de crescer a cada dia novos postos são abertos para garantir que cada médico formado tenha sua vaga de residência a partir de dois mil e dezenove acesse mais médicos.gov.br e informe-se sobre os novos cursos de medicina vagas de graduação e residência médica o Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação Ministério da Educação Governo Federal Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais Informação Opinião Rádio Mais Opinião Rádio Mais Rádio Mais Flantão da Mais na apresentação de Ricardo Alexandre Ok, são seis horas e quarenta e oito minutos agora em Curitiba seis e quarenta e oito na capital do estado do Paraná deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração da nossa querida Olga dos Santos que está acompanhando o programa lá no Rio Bonito lá no Rio Bonito lá na região do bairro do Campo de Santana, né? a Olga dos Santos muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência, viu? obrigado por estar comigo nessa tarde de terça-feira quem mais está com a gente por aqui? nosso querido Wellington Klimac Vinícius Ket Lorenz e nossa querida Aparecida Souza alô Aparecida beijo e abraço no coração Milton Dalk e a esposa Andressa acompanhando o programa lá no bairro do Pinheirinho e ele diz o seguinte aqui, ô Ricardo vai ser um Deus nos acuda se liberar o armamento, viu? tenha que ter pena de morte e prisão perpétua aí sim eu concordo o governo federal e seus chupins não podem jogar o pepino nas costas do povo tem que ter lei e ser cumprida a risco vagabundo mata um pai de família ele também morre ou fica o resto da vida na cadeia cada coisa acontecendo no Brasil ao seu tempo, né? diz aqui o Milton Dalk eu concordo com você, viu, Milton? concordo com você você não deixa de ter razão, não concordo com você, é verdade eu acho que liberando o armamento pro povo é estar jogando a responsabilidade no colo do povo tá aí, ó pega o bandido e faça com ele o que vocês quiserem nós não temos competência pra tanto então pega vocês aí essa jaca e descasca ela aí eu acho que é mais ou menos por aí eu acho que o Milton tá com a razão ô Marcelo, tem o WhatsApp aí tem o torpedinho lê pra gente aí tem sim, Ricardo 9283, Wilson Tuit boa tarde, Ricardo Alexandre aqui é o Wilson do Juvev não acha uma boa ideia, não o povo andar armado acho que mais educação seria bem melhor e saúde também abraços o Wilson do Juvev opa, valeu, um abraço também a Sandra do Gabiru Tube está confirmando a audiência e o José Marques está nos ouvindo lá no Pilarzinho confirmando a audiência, Ricardo grande José, valeu obrigado pelo carinho obrigado pela audiência aquele abraço quem mais? manda lá a Rita a Rita do Campo Cumprido também confirmando a audiência a Salete do Boquerão e também a Nilce do Bairro Alto estão sempre sintonizados aqui no programa muito obrigado a esse povo maravilhoso muito obrigado por estar acompanhando o Ricardo Alexandre Jabuticaba nessa tarde de terça-feira deixa eu destacar pra você aqui mais uma notícia deixa eu trazer aqui pra você eu falava agora há pouco de um homem que teve 70% do corpo queimado em uma explosão de uma cisterna de um edifício isso aconteceu no bairro Cristo Rei aqui em Curitiba um homem de aproximadamente 40 anos de idade teve 70% do corpo queimado em uma explosão na cisterna de um edifício no bairro do Cristo Rei em Curitiba durante a tarde de hoje segundo o síndico do prédio que fica localizado na rua José de Alencar a vítima trabalhava com uma manta hipermeabilizante e também um maçarico no momento da ocorrência tudo indica que houve um vazamento de gás e quando ele acionou o maçarico houve então a explosão o homem teve muitas queimaduras na face e também na região do tronco mais de 70% do corpo foram afetados a maioria dos ferimentos é de primeiro e segundo grau de acordo com o médico do SEAT o doutor Misael Araújo que atendeu o caso e também conduziu o ferido até o hospital de acordo com o médico o que coloca em risco a vida do paciente são as queimaduras das vias aéreas que podem piorar nas próximas horas inclusive comprometendo o pulmão fazendo com que ele deixe de respirar o homem ainda não identificado foi encaminhado ao hospital evangélico em estado gravíssimo o corpo de bombeiros foi acionado para atender a área da explosão e ainda trabalham algumas equipes no local na tentativa de verificar se existe mais algum vazamento de gás que coisa hein que coisa que Deus possa abençoar a vida desse trabalhador viu que ele consiga se recuperar o quanto antes viu deixa eu ir rapidamente aqui ao nosso departamento de jornalismo o Eduardo Destre tem a notícia o Eduardo Destre tem a informação agora são seis horas e cinquenta e dois minutos seis e cinquenta e dois Eduardo o trabalho desenvolvido na área de saúde bucal no Paraná foi destaque no encontro nacional de coordenadores da área em Brasília no encontro o coordenador da rede de saúde bucal da Secretaria de Estado da Saúde Guilherme Graziani apresentou a linha guia e diversos protocolos paranaenses a área da saúde bucal do SUS do Paraná está muito avançada o que foi apresentado servirá de base para aplicação em outros estados afirmou a coordenadora nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde Rosângela Camapum segundo ela o objetivo da coordenação nacional é trabalhar em conjunto com todos os estados queremos acompanhar as ações das secretarias estaduais e fazer com que os coordenadores de todo o Brasil participem das discussões e da elaboração da política de saúde bucal do SUS comentou ela são seis horas e cinquenta e três minutos agora em Curitiba seis e cinquenta e três na capital do estado do Paraná olha a operação contra arrastões em ônibus resulta na apreensão de três armas de brinquedo a delegacia de furtos e roubos de Curitiba realizou neste último sábado e também no domingo a operação transporte seguro que tem como objetivo melhorar a segurança no transporte coletivo combatendo os arrastões e também crimes que acontecem no interior dos ônibus terminais e estações tubo ninguém foi preso mas pelo menos três simulacros ou seja armas de brinquedo foram apreendidos durante as abordagens que aconteceram com o apoio da polícia militar e também da guarda municipal de acordo com as informações policiais mais de duzentas pessoas foram abordadas a polícia acredita que devido a ação diversos arrastões foram foram eh diversos arrastões foram evitados neste final de semana já que os simulacros eram dispensados dentro dos ônibus durante as abordagens o que acabou então evitando a prisão dos suspeitos de acordo ainda com a delegacia de furtos e roubos essas operações devem continuar e devem acontecer ainda de acordo com a guarda municipal e a delegacia de furtos e roubos e polícia militar devem continuar principalmente no final de semana agora vamos com informações do departamento de jornalismo deixa eu chamar aqui a nossa Maria Almeida vai lá Maria de acordo com a organização mundial de AVC a doença é responsável por seis milhões de mortes a cada ano especialistas alertam que a busca por atendimento médico de emergência logo após o aparecimento dos primeiros sintomas do AVC é fundamental o atendimento rápido garante que a aplicação dos medicamentos ocorra antes das quatro horas e meia período considerado chave para reduzir a mortalidade esta doença que é causada pela interrupção brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral provocada pelo um coágulo pode sim ser prevenida segundo pesquisa realizada em brasileiros que diz que boa parte dos casos são prevenidos com hábitos saudáveis no decorrer da vida como a prática moderada de exercícios físicos ok valeu Maria pela informação muito obrigado agora são seis horas e cinquenta e cinco minutos seis e cinquenta e cinco na capital do estado do Paraná eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho eu vou lá para o giro intervalo comercial e já já na sequência eu volto trazendo mais detalhes para você aqui do setor policial da política trânsito olha teve muita bronca que movimentou o setor nessas últimas horas viu inclusive eu quero mandar um beijo e um abraço aqui ó no coração do meu querido José Diniz alô José Diniz beijo e abraço para você muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência viu deixa eu mandar um beijo e um abraço também no coração da nossa querida Luciane a Lúci a Lúci Nizé que está fazendo aniversário neste dia de hoje nesta terça-feira alô Lúci beijos e abraços no seu coração felicidades muitos anos de vida muito obrigado mesmo por você estar acompanhando o programa Plantão da Mais por você ser amigo do Ricardo Alexandre Jabuticaba que papai do céu que nosso senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a sua vida grandiosamente e que todos os seus projetos viu Lúci todos os seus projetos se realizem a partir desta data e que você possa aí completar essa data maravilhosa por longos e longos anos ainda da sua vida tá bom parabéns felicidades muitos anos de vida são os votos aqui de toda a equipe do programa Plantão da Mais e também da sua Rádio Mais agora são seis horas e cinquenta e sete minutos intervalo comercial bem rapidinho Marcelão pra gente fechar aqui o programa Plantão da Mais de hoje os fatos mais importantes do setor policial narrados em detalhes a verdade nua e crua do dia a dia do crime Plantão da Mais com Ricardo Alexandre Rádio Mais aqui é bom demais a Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras fique ligado nas ofertas compre forte barato mesmo é comprar no Malo Selly fio flexível número dez o rolo de trezentos e trinta por duzentos e noventa e sete reais argamassa silaco a vinte quilos de sete e quarenta e dois por seis e sessenta e nove o saco toda a linha de pisos azulejos e acabamento em dez vezes no cartão sem juros aceitamos cartões Construcar Nova Scar e BNDES Malo Selly Rua Barão do Cerro Azul número mil cento e setenta e oito no centro de São José dos Pinhais loja também em Paranaguá com as novas regras da Previdência surgem muitas dúvidas a principal qual a melhor hora de se aposentar faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária ligue e agende um horário trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez anote trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez quem é bem informado e orientado sai na frente ligue trinta cinquenta e oito setenta e quatro dez Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais Os fatos mais importantes do setor policial narrados em detalhes Plantão da Mais com Ricardo Alexandre Chegamos ao final de mais uma edição do programa Plantão da Mais chegamos ao final da edição desta terça-feira muito obrigado pela sua audiência Tino Marcos beijo e abraço no seu coração concordo com você também viu Tino obrigado um abraço muito obrigado a você que nos acompanhou amanhã oito horas da manhã com o Ricardo Chávez no Você da Mais e depois eu volto com o Plantão da Mais tchau tchau gente fiquem com Deus tchau tchau Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais